Oi, eu sou a Ingrid Jorari, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E pessoal, no vídeo de hoje vamos ter uma super competição aqui no canal Vai ser a competição de quem é o bebê mais fofo Nós temos aqui duas pessoas pra participar desse vídeo junto comigo Que vai ser o Everton, tá preparado? Eu participei E o Tati, que é muito fofinho também Ó, que a gente ama a gente beber, gente O Lodge pode participar também O Lodge não tá aqui no momento O Lodge vai pra creche Pode ter um efeito de creche Não, um efeito de cachorro Mas acho que tem, tem Mas não que fique igual ao cachorro, eu acho que não tem Fica a ideia aí, né, Snapchat, Instagram Dá muito, muito like aí embaixo, pessoal Se inscreva no canal, ativa o sininho E ó, gente, eu tô muito ansiosa pra fazer esse vídeo Muito ansiosa A gente vai ter que competir em três categorias Ó, a primeira categoria Apresentação vai ser Esqueci Qual era a primeira categoria? Apresentação Ah, é, apresentação O bebê vai se apresentar O bebê Ingrid O bebê Tales O bebê Everton Cada um na sua vez Na segunda categoria vai ser O bebê se perdeu da mãe Tipo, pode tá manhando Pode tá chorando Pode ser Ou só se perdendo a mãe Qual seria a atitude do bebê se perdendo a mãe Ou se ela querendo um presente Mas uma coisa que seja meio que É, se perdendo a mãe Vai ser essa outra categoria E a terceira categoria vai ser Livre Livre Então a gente vai ter que ser fofo Livremente Com a nossa criatividade Estão preparados ou não? Não Eu tô Ai, gente Eu quero mostrar pra vocês Como que eles ficam E como que eu fico De bebezinho Vamos lá Pedra, papel, tesoura Mas como que é? Tipo Pedra, papel Sabe o nome? E se eu tirar papel E tirar tesoura E ele tirar pedra? Aí vai vencer a um Tá, então vai Quem vencer é o primeiro Pedra, papel, tesoura Ai, eu botei um Desculpa, vai De novo E é uma agulha Pedra, papel, tesoura Dá, vocês dois agora Pedra, papel, tesoura Ah, não Então você é o primeiro Você é o primeiro Ai, não Eu já sou o primeiro Vai, vai Tá preparado? Tô Então vamos lá Ah, o Eva acabou de colocar Gente, tá muito fofinho Tá muito fofinho Olha só isso Ah, que coisinha fofa Que coisinha fofa Então, ó Já sabe, hein A primeira categoria Ai, quero ver como que eu fico Mostra aí Mostra aí Mostra aí Tá parecendo eu? Amor, vem cá Vou achar você Eu vou ser suspenso Vou ser suspenso Nossa, gente O Thales Eu já vi como que ele fica Ele fica bem engraçadinho Porque ele tem barba Ele fica uma criança barmuda E loira Então agora o Everton vai fazer o bebê super fofo dele Vai lá Vamos lá Oi, gente No vídeo de hoje Vai ser competição de bebê Versus bebê Versus outro bebê São três bebês E eu espero muito que você torça comigo A Ingrid Por que você está indo? Vamos lá Vai, vou começar Olha, sou eu Oi, gente Eu me chamo Everton Eu tenho três anos Eu acho Mas não sei Eu ainda moro com meus pais E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o do Everton junto A gente vai reagir também como que ficou Vamos lá Oi, sou eu Oi, gente Eu me chamo Everton Eu tenho três anos Eu acho Mas não sei É Deixa eu Eu ainda moro com meus pais Eu gosto muito de comer Nossa, eu amo comer Mas eu nunca fico cheio Mamãe até trabalha muito pra isso Gente, ficou muito bom Como vocês viram aí Nossa, eu gostei muito Eu achei muito ruim Eu achei só isso aqui Ah, mas eu achei muito bom Mas assim O nível está pesado Então, ó Agora é a vez do Otágio Calma Vou mostrar pra vocês Cheguem aqui Vou mostrar como está de chica Bebezinha Ó, ó Segura Ó, meu Deus Que bonitinho Com barro, né? Então, vamos lá Agora o Thales Ele vai Ele vai fazer o dele E vamos ver Se vai ser mais fofo que o do Everton Um, dois, três E pode ir quando você quiser Amor O que é que faz? Amor, vamos me apresentar Então Essa é a minha apresentação Deixa eu ver isso Uma criança com barba Vamos, vamos Mas eu queria que essa barba Agora vocês apresentaram Minha apresentação Agora vocês pensam pra ver Como é que essa criança fala Como é que é a voz dessa criança? Eu quero ver essa criança manhosa, tá? Então, mas Beleza A apresentação dele É a mão Você quer jogar? Vamos lá, Thales Quer reagir, não? Reagir a mim mesmo Olha só A gente vai reagir agora ao Thales Vamos lá ver como que ele ficou De bebezinho Tô parecendo um ano Tô parecendo um ano Sim Amor, quer porque ele tá com barba É Gente, bebê, pode Tentar uma brilha Tô com uma cara de atentado Ô, Thales O que você tá fazendo? Por que você não falou nada? Bom, essa foi a apresentação do Thales Agora, gente É a minha vez Eu estou muito ansiosa Ó, gente Eu vou fazer aqui Mais antes Eu quero pedir você Deixar o seu like Embaixo Se inscrever no canal Ativar o sininho Siga aqui A gente no Instagram O meu é o Robohara Ingrid Do Everton Esse daqui Esse daqui Eu do Thales Ele não tem Instagram Mas siga a Deby Lloyd Dogs Que ele entra lá no Deby Lloyd E ele gosta de postar foto De Deby Lloyd Do Deby Lloyd Da Deby e do Lloyd Acho que a Deby Lloyd São dois juntos E eles não estão aqui em casa Que a Deby está na casa A Deby está na casa da minha sogra E o Lloyd está na creche Ai, gente, tô ansiosa Ai, não sei como falar Oi, gente Meu nome é Ingrid Eu tenho 5 anos Fim recentemente Não sei Tá boa Tá boa É só uma repetitiva Tá, tá Ai, eu vou vergonha Oi, gente Meu nome é Ingrid Eu tenho 5 anos Fim recentemente Mentira Na verdade Eu tenho 4 anos e meio É que eu queria ter logo 18 Mas eu tenho 4 e meio Gosto de pesantes De criança Ficou franquinho, né? Mais ou menos Ai, eu acho que eu vou perder Ai, eu acho que eu vou perder Ai, não sei, tô nervosa Tô nervosa Vai A próxima categoria Se perdeu da mãe Quem ia começar? Se perdeu da mãe? É Não, ué Tem que ser arrumado Tá bom Vai lá, vai lá Fica meio doí Mamãe Cadê mamãe? Nossa, eu não acho que a Tânia Eu não acho que a Tânia Eu acho que a Tânia É uma pedra de você Real Eu tô chorando Nossa, eu não acho que a Tânia É uma pedra de meadalha Nossa, eu não acho que a Tânia Nossa, eu não acho que a Tânia Eu tô muito fofa Olha, eu acho que Não, não A gente tem que ser melhor que ele, amor Olha, não é possível Não é possível Vai, vai Vamos lá Ai Pode Mamãe Cadê mamãe? Eu quero mamãe Eu quero mamãe Oh, meu Deus Ficou muito bonzinho Gente, o que vocês acharam? Comenta aí embaixo Ah, eu não posso dar opinião Porque eu tô competindo também, né? Agora é a vez do Otágio Otágio tá pensativo, hein? Tem com pena Otágio Vai roubar, hein? Vai roubar Vai roubar É uma boa coisa Vai lá Já trabalhando? Já Foi uma nevoizinha, hein? O que foi isso? Esse lado fica Eu acho que eu quero ficar sem essa luz Eu acho que essa luz da menina tá falhando Onde? Onde A pewnão e a camina tá falhando? Por que? Como se Riesse Não é per chartinha Ai busceu dos mentais? Não é per chartinha Chato Não puussia olhar Não sou Eu tenho 5 anos quase 5 Tia, você não chora Moço Você vê a minha mãe? É uma moça muito grande Muito maior que eu Não sei, deve ter 5 metros Ó, eu tentei colocar aquela coisa que criança às vezes Por exemplo, eu quando era criança Eu achava que uma pessoa alta tinha muito mais tamanho Mas 5 metros? Não, isso não Mas é que às vezes eu aumentei meus pensamentos aqui Aí a gente não sei explicar Mas às vezes, por exemplo Eu pergunto pras crianças às vezes Quantos anos você acha que eu tenho? Às vezes às vezes fala Quarenta Ou às vezes, claro que eu tenho doze Eu vou entender, entendeu? Então assim, às vezes não sabe o... E agora A gente vai fazer estilo livre Cada um faz o que quiser E dá o seu melhor Então vamos lá Vou botar aqui o efeito pra você Vai lá Muito confio É, seu Lúcida Ele não sabe o que é Tá, tô bom Ai, não, 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 não Deixa eu ver o que é Vamos reagir Talvez Que isso? Olha, olha Tá lancei alto Tá lancei alto Mas do nada Vocês viram aí como é que é Só que do nada, ó Do nada Tá uma mão assim Peluda Tá que nem a sua lobisola Vai, eu vou gostei agora Mas eu não pensei em nada ainda Não, não tem que ir Isso é livre É livre? O que é isso? O que é isso? A cabeça é meu lindo Mas tá dando beijo A boca dele, né? Do tarde Faz um reato, vai Isso é uma cabeça de barba, isso mesmo? É, amor Olha a senha Você quer que eu peguei meu? Ó, a mão deve ter que ficar melhor Ó, meu Deus, tá dormindo Tá, agora sou eu Gente, eu pedi a ajuda do Thay Depois de muito insistir Ele topou me ajudar Porque, mozão, né? Diz que a galera que tem conhecido Aí você tá um Ó, tá competindo Ó a cara dele Tá competindo muito bem Vamos ver quem ganha Vamos ver quem ganha E aí eu dei uma ideia aqui Que tá de fazer pra mim Vamos lá Que barulho Eu não sei o que a gente fez Que saíram de arreia Não, imagina Ai, tu saiu, Thay Eu acho que o passarinho Ele saiu errado Faz o ouro de feio dele, velho É, tá melhor Gostou? Sério? Tentei dar o meu melhor Vamos reagir, vamos reagir agora Pessoal Quem tá pendando? Quem tá pendando? Quem tá pendando? Eu acho que sou eu Ah, vai pro mesmo que saíram de feio Ai, não, pra ver A gente não pode fazer de novo A competição aqui é séria E justa Eu tô com vontade dela Mas eu achei que ele mandou bem Achei que todo mundo mandou bem Então eu vou postar Na comunidade Agora mesmo A foto de nós três lá É uma enquete E aí você comenta aqui E comenta lá na comunidade também, gente Na aba comunidade Qual foi o bebê mais fofo? E aí comenta lá no novo É isso aí Tá bom? E é isso, pessoal Vamos finalizar o vídeo com o bebezinho? Como que é? Ah, vamos finalizar o vídeo com o bebezinho E pessoal, esse foi o vídeo de hoje Dá muito like aí embaixo Se inscreva no canal E... Dá like Dá like Se inscreva, pessoal Muito, muito, muito Mande que se fique com uma amiga sua Ou um amigo seu Um beijo E fiquem felizes Tchau, tchau